E aí E aí Eu vou fazer uma pescaria ali, bora gente, aqui ó Ah, Minhoca Ah Minhoca E aí? Aqui ó Ah 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 Pega e mostra a mamãe lá Ah Ah Ai Gigi, que pescador é esse? Toma, mostra a mamãe Pega aqui Ó Segura Quero, carro a mais Ah 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 Peguei Ah Caiu Ah Tchau Ante Tchau E aí Tchau E aí É Tchau Tchau Mostra, mamãe, comecei. Papai! Tem quatro, mãe, aí? Doce. Mamãe! Mamãe, papai, papai, tudo dá, tudo dá. Papai! É, bota aí. Tô, tói. Ah,いいよ. Tô, tói. Tô, tói. Mostra, mamãe, eu tô, mãe, daí, só. Mãe. Ah,いいよ, tói. Tô, tói. Oh, tói. Ah, caiu. Ah, caiu. Oh. O que tava? Papai, tudo. Mostra, mamãe, lá. Pega. Pega. Mostra ali, mamãe, o bolinho. Ali, ó. Aqui, ó. Já foi a pescaria agora, ó. Aziz, cara. Ai. Bora atrás de peixe. Hein, Zé Antônio? Vai pegar peixe, é? Boa a vaca. Uh, uh. Tange ela, pai. Tange. Uh, uh. Espera, papai. É o quê? A vaca? Correu. Bora, nós vamos ter que dar a caminhada pra lá, ó. Vai, mamãe. Vai. É ali, ó. Aquele outro lado ali. Porque aqui tá tudo bagunçado as vacas. Vai, rapaz. Vai, papai. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Bora. Olha aí, galera, ó. Eu arrumando meu anzol aqui ainda. Minha mulher já foi lá, ó. Já pegou. Ó. Já pegou o primeiro. E, ó. O José Antônio tá nativo ali também pra pegar um. Vai, papai. Pega um. Vai, mãe. Pega um. Vai, mãe. Pega. Olha os pescadores de hoje. Olha. E aquele ali já pegou o mato. Pegou com a mãe. Eu já peguei dois. E o Boni já pegou dois. Então tá empato. E o Antônio ainda tá tentando pegar o dele. Ó. Força. Olha aí, galera. Olha que eu peguei agora. Olha o tamanho, ó. Papai, papai. Papai. A esposa ali já pegou seis. Papai, papai. E eu quatro. Tô perdendo. Olha lá, ó. Papai, papai. Olha aí, ó. Dublei. Dublei, ó. Papai, mamãe. Olha. Olha. Eu dublei, eu dublei. Só comer a maior. Ihhh. Ah, mãe. Eu já peguei um maior também. Maior seis, sete e quatro. Mamãe. 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 Vai, pega. Aí, ó. O pescadorzinho aí, ó. Pega, mãe. Vai, pai. Bota lá. Aí. Dá legal. Não. Cato sinal. Cato sinal. Cadê. Pega aí. Ah, pegou catorze, já. E olha quem é que está cuidando dos peixes lá na razia Toma mãe Mãe é Alegria Me rádio não Você porque não sabe pensar né A primeira vez que eu vim pescar pra isso 15 já É só bater na água e puxar Tá me dando olé Eu só peguei 8 Já é de 15 Deixa eu ir pegando também É galera Eu até parei de pescar Porque senão eu vou passar vergonha Pegou tanto peixe que veio pra sombra Pegou 30 peixe E eu só peguei 13 Não deu nem pra filmar tudo Porque se fosse filmado de um em um O vídeo ia ficar longo Olha aí quem veio também Dá legal aí pai Tá Olha lá Fazendo a festa ali na terra Olha Olha lá Olha aí quem pegou mais peixe Encerrou a pescaria de hoje Olha o menino aqui Dá tchau pai Tchau galera Vamos ir lá Aí a pescaria de hoje foi essa O pescador é eu Quem pegou mais Primeira vez que veio pescar Pegou 30 peixinhos Eu só peguei 14 Mas faz parte né Eu ficava só filmando mesmo Aí uma mulher pegou mais Pegou 30 Peguei 14 Só foi pra se divertir Trouxe o meu filho aqui Pra se divertir Então valeu Muito obrigado Até a próxima